Música Está entrando no ar o programa Espaço Cidadão. Os meus convidados de hoje é o padre Gilson da paróquia São Geraldo e o doutor Wanderlei Moreira, o secretário municipal de saúde de Sete Lagos. A campanha da fraternidade é o tema de hoje muito importante, saúde pública. Como está a saúde pública de Sete Lagos e não só de Sete Lagos, que de todas as regiões. Nesse mesmo, padre Gilson, é um prazer receber o senhor aqui. Uma saudação muito especial a todos e a cada um de nós. Exatamente isso, a campanha da fraternidade, uma preocupação da igreja todos os anos de trazer uma discussão em torno de algum acontecimento mais necessário de estar refletindo. E esse ano, então, baseado no livro de Eclesiástico 38, nós estamos trabalhando a necessidade de pensarmos juntos a questão da saúde pública. Doutor Wanderlei, é importante a campanha da fraternidade estar falando da saúde pública para o seu como secretário e médico. É muito importante porque traz, junto às organizações civis, para um tema, colocar na pauta a questão da saúde coletiva, que muitas vezes é apresentada nas suas deficiências. Quando traz isso no tema e coloca isso de uma forma consciente, ao longo do ano, vem discutindo algumas formas propositivas para a melhoria da saúde coletiva, torna o usuário consciente do que é saúde coletiva, ele vai entender um pouquinho melhor o que é isso, qual é a porta de reivindicações. Então é fundamental. O que é mais importante é trazer para a pauta da discussão, para o dia a dia, a questão de saúde coletiva. Deixar que o usuário não seja somente aquele indivíduo que está na situação de passividade diante de um serviço prestado, mas ele é uma pessoa ativa nesse tipo de atividade. E é importante essa parceria junto com a diocese, para a saúde pública, porque a Igreja Católica está preocupada realmente com a saúde pública, não só de Sérgio Agosto, como também de todo o Brasil. Com certeza a Igreja, como um meio de conscientização formadora de opinião, abraça essa causa, assim, não com uma crítica para uma destruição, vamos assim dizer, mas uma crítica onde que leva toda a população a se conscientizar das suas responsabilidades e ao mesmo tempo uma convocação para aqueles que estão à frente das administrações, das responsabilidades, né, se empenhar cada vez mais para que a saúde realmente possa acontecer em favor de todos. Dr. Vanderlei, as ações da Secretaria Municipal vêm desenvolvendo Sérgio Agosto para a saúde da população? A estrutura da Secretaria de Saúde em relação a Sérgio Agosto, nós temos o que a gente chama de administração plena, então é possível realizar ações e programas que são subsidizados, parte pela União, Estado e Município. E isso são diretrizes colocadas na pauta de discussão e é importante nessa questão da campanha e da conscientização, nós temos o Conselho Municipal de Saúde que é a parte ativa social de vigilância e desenvolvimento para que nós, ordenadores de despesas, gestores da área de saúde, possamos corresponder a essas reivindicações. Então, às vezes, há questões que nos colocam assim, o que o município faz em relação à saúde? Elas são ações inovadoras, mas elas são decorrentes de medidas e colegiadas através do Conselho Municipal de Saúde, que tem geralmente conferências anuais que determinam a política de saúde, que de certa forma é a política de saúde da União, do Corpo Federativo e do Estado. E nós somos os executores dessa política nacional. A Igreja participa desses conselhos, Padre Gilson? Sem dúvida, não somente através da representação direta, ou seja, algum padre, alguma irmã de caridade, mas os nossos leigos que estão engajados nos nossos movimentos, nas nossas pastorais, sempre participam desses movimentos, desses trabalhos e assim participam das discussões também em torno de todas essas carências, exigências que a saúde apresenta nos dias atuais. Doutor Vanderlei, quantos são os postos de saúde que existem em Sete Lagoas? Na atualidade nós estamos trabalhando com 36 estratégias de saúde de família. Nós estamos com duas unidades de saúde básica, uma em fase de conclusão. Nós temos atualmente com oito postos de saúde. Então, são essas unidades que prestam uma cobertura territorial a essa população, que ela é cadastrada, seja por residência ou por número de pessoas. Então, assim, praticamente nós temos 36 com oito unidades de retaguarda, que são os antigos postos de saúde. Então, o conceito de estratégia de saúde de família é um conceito mais ampliado, né? É uma clínica, a gente chama uma clínica ampliada. Então, nós temos esses números na atualidade. É importante isso, né, padre? Sem dúvida, com certeza. O médico está próximo à família. Exatamente. Nós dizemos que a enfermidade, hoje, ela se dá pelas mais diversas características, né? E parte da própria família, essa necessidade de uma conscientização das suas responsabilidades, primeiro, né? Do cuidado, do zelo e depois desse envolvimento, também, dentro de todas essas estruturas, para que todos realmente possam dar contribuição, né? Para que a saúde seja realmente eficaz em todos os ambientes. A expectativa do Sete Lagoas, doutor Vanderlei, é a chegada do Hospital Regional de Sete Lagoas. Ele está devidamente equipado no espaço físico, equipamentos, mobiliário, corpo médico, enfermeiros e atendentes? O que nós estamos hoje na pré-emergência, urgência, é o Hospital Municipal. Ele tem uma limitação estrutural e física, pela própria condição em que ele se apresenta. É uma unidade que foi adaptada para fazer esse tipo de atendimento. Ao longo do tempo, a gente, no ponto de conceito de gestão, você tem duas formas de ampliar o número de leitos. Uma é a forma física e estrutural, que você constrói um espaço para ter o leito físico. E a outra é um conceito administrativo, que você permite uma alta rotatividade, um alto atendimento qualificado, um alto grau de resolutividade. Sim, o Hospital Municipal está apto a atender de uma forma eficiente toda a população do Sete Lagoas, da micro-região. O corpo clínico, formado pela estruturação, tanto da parte gerencial administrativa, enfermeira e médicos, são de altíssimo nível. Hoje nós temos presencialmente, lá, onze equipes médicas, onze médicos de especialidade, com nove clínicas de retaguarda. Então, é uma estrutura muito ampliada. Sofremos, sim, pela alimentação física e pela demanda muito grande que nos apresenta. A demanda porque há um crescimento enorme em Sete Lagoas, não é, Padre Gil? Isso complica e preocupa a área da saúde e também a diocese. Com certeza. É, Sete Lagoas hoje tem uma estrutura, assim, intensa, né? Acredito que talvez não estivesse tão preparada para acolher e responder as demandas necessárias, principalmente na área de saúde. E aí a gente parte pelo crescimento diverso, né? Das empresas, do pessoal que vem de fora para a cidade, enfim. E acaba, então, tendo uma carência e as estruturas não correspondem. É uma preocupação e deve ser de todos nós, né? Sem dúvida nenhuma, o sonho desse novo hospital está no coração, né? De todos nós, Sete Lagoanos. Acredito de todos aqueles que hoje, de uma certa forma, se envolvem com Sete Lagoas, a nossa região, enfim. E certamente trará grandes benefícios. A gente percebe que os hospitais que estão aí presentes tentam corresponder, né? Da melhor forma possível. Mas como o nosso secretário acaba de dizer, ainda há grandes necessidades, exatamente pela infraestrutura que não permite corresponder tantas demandas que hoje é tão percebível no nosso meio, né? Doutor Vanderlei, os postos de saúde e o hospital da cidade são mantidos apenas com verbas municipais ou têm recurso de governo estadual e federal? A manutenção dos programas e ações do Ministério da Saúde através da Secretaria são depositados fundo a fundo, né? São programas que são subsidiados pela União, pelo Corpo Federativo, pelo Estado e pelo município. Do ponto de vista de quarta parte, quem corresponde à parte, a União teria que corresponder a 10% de sua receita para investir na área de saúde, colegiada e dividida por municípios de acordo com o número da população, o Estado em torno de 12% e o município 15%. Em Sete Lagos, o investimento na área de saúde já atingiu um percentual de 33% da receita mensal. Então, Sete Lagos investe muito, mas muito mais do que é previsto em lei. E foi exatamente uma proposta do atual governo, do prefeito Maroca, para realmente alavancar, tirar daquele Estado que estava a saúde. Com isso, foi necessário esse investimento. Então, nós investimos do ponto de vista de percentual, que é determinado pela lei, muito mais. Importante, Padre Gilson, porque é importante investir na saúde, não é mesmo? Sem dúvida. Tanto a saúde física como a espiritual. Exatamente. A saúde física deve ser o pensamento primeiro de todo ser humano. Já que a vida, nós a entendemos como o dom primeiro de Deus. E sendo o dom primeiro de Deus, nós acreditamos que a saúde deve ser pensada, deve ser buscada com todo o empenho por todos nós. E aí volto a dizer que todos e cada um de nós nos tornamos responsáveis pela conduta, pelo zelo, pela participação no desenvolvimento e nas estruturações, né? Para que a cada dia possamos realmente atingir uma saúde tranquila, saudável. E a igreja pensa constantemente nisso, né? Os nossos envolvimentos, eu já disse anteriormente que nós temos, né? Principalmente leigos engajados dentro dos sistemas de saúde, quando participam da vida dos nossos enfermos, participam da vida de nossas famílias, principalmente a pastoral da saúde. Então é uma conscientização, né? E ao mesmo tempo uma convocação para que todos sejamos solidários com toda a administração em torno da saúde, e ao mesmo tempo o nosso envolvimento para buscar os mais diversos elos, para que a saúde se difunda de verdade. Nós vamos no intervalo e voltamos já já. Daqui a pouquinho nós voltamos, viu gente? Aguarde! Obrigado! 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 Bex incorporate! Obrigado! E aí? Obrigado.